salve rapaziada bem-vindos de volta a mais um vídeo recentemente nós fizemos um experimento atirando um cartucho de 12 fora do cano se você não assistiu esses foram os resultados e o que acontece né sem o cano para dar a pressão ele acaba vazando a pressão para os lados né ele explode e não lança os chumbinhos para frente com força a gente até tentou fazer um reforço ali e dá uns disparos com reforço de silver tape com cano de pvc até ficou um pouquinho mais forte o tiro mas mesmo assim continuou fraco porque não deu a pressão necessária acabou rompendo ali né pela lateral e bom nesse vídeo surgiu um questionamento muita gente perguntando o que aconteceria se eu fizesse isso com uma cápsula metálica então no vídeo de hoje nós vamos fazer exatamente isso estou aqui com umas munições de 762 e nós vamos disparar fora do cano para ver o que acontece se você não viu no vídeo passado o parceiro ronaldão aqui do clube construiu esse percursor externo onde a gente consegue encaixar a munição aqui e aí com essa cordinha muito longe eu consigo puxar e ele bate aqui a agulha na espoleta faz a combustão aqui da palavra e atira fora do cano isso aqui estava otimizado para calibre 12 o ronaldão fez essa gambiarra aqui magyver das gambiarras encaixamos o case aqui é do 762 que na verdade é um 308 que é o mesmo diâmetro o 308 o 762 o 3006 que eu usei no outro vídeo eu não tô com ele aqui para comparar mas ele vai muito mais pólvora ele é mais veloz do que o 762 que teve gente ainda falando naquele vídeo que nem ferrando que um 762 era tão fraco assim como se fosse fraco sendo que era ainda mais forte mas enfim fizemos essa gambiarra e vamos ver se esse case metálico consegue reter mais a pressão se ele consegue atirar se ele explode o que vai acontecer eu espero que isso funcione se você tá assistindo esse vídeo é porque funcionou preparar aqui tem fio aqui para puxar um quilômetro de distância e aí vocês acham que vai atirar vamos para o primeiro vamos ver né tomar uma distância segura easy esquema magyver olha lá dá uma puxada veloz agora cordinha vixe bateu e não foi vamos ver ali ele ficou meio longe da agulha bateu muito fraquinho mas acertou aonde deveria se ele vem nessa curvinha lento ele perde aceleração percebi outra coisa aqui ó quando ele alargou no vídeo passado acho que agora vai dar bom em travou bem ali não creio puxei um pouquinho a munição de 762 para trás se não for agora vou ter que subir ali e readaptar o nosso percursor externo porque não vai fiz uma adaptação aqui eu passei um pouco de cola porque o case aqui ó do 308 ele tava se deslocando por dentro aqui ó ele tava afundando junto quando a agulha batia vamos ver se agora funciona o cartucho está fixo ali ah não acredito mais uma porrada da agulha aqui ó vamos tentar disparar esse aqui ó vou tentar dar uma só nesse para não zoar tanto bom mais uma porrada aqui e nada agora vou ter que adaptar nosso percursor ali não vai ter jeito no nosso outro vídeo ó a pressão alargou um pouco essa pecinha e aí essa pequena distância tá vendo que ele tá solto aqui é o que tá ferrando um percursor adaptado agora é rezar em nossa tá bem fixo se não for agora não vai mesmo ah filha da puta vamos tentar mais uma é não vai a pior é vou ter que trazer uma arminha de chumbinho aí tirar bom só para desencargo de consciência vamos tentar o outro também né tentativa número 5.000 que agulha forte do caramba se liga afundou de novo o cartucho ali tá vendo bom estamos de volta outro dia demos um upgrade aqui no negócio hoje vai funcionar tô com um ajudante especial aqui salve galera alguém conhece esse cara ele é meio desconhecido no youtube ele tem pouco inscrito provável que vocês não conheçam vai lá conhecer o canal dele tá aqui na descrição e ó ronaldão fez um upgrade aqui nas nossas cápsulas tudo colocou um araminho prensou aqui bem mais hoje tem que funcionar esse negócio porque vídeo passado eu tentei usar isso aqui de tudo quanto é jeito e não deu tá pronto aí vai tudo certo todos prontos ah não acredito o ronaldo já foi melhor nas gambiarras tava tentando tirar olha só a ponta de um sete e meio a dois como é que é soltou a ponta esse aqui já era eu já tirei a pólvora caramba o pior é que bateu aqui ó bom vamos pegar outro tem três né ele também trocou todas as espuletas do vídeo passado que tinham batido já falhado né pode ir pode ir tá pronto aqui falhou de novo nossa última chance de dar certo vamos rezar opa conseguimos um vamos ver o que aconteceu aqui nossa obrigado senhor deu ar da nossa explodiu o case estamos perguntando o que aconteceria com o case metálico olha isso o Billy será que ele tomou nas costas o cheiro de pólvora tá forte aqui só saída vamos olhar ali na câmera lenta e aonde foi parar esse projétil o que que aconteceu caramba eu tava eu tava desacreditado não acreditei que deu certo isso aqui nossa voou um jato de pólvora no Billy olha meu pareceu tipo tá jogando areia nele ali mano voou um jato de pólvora dá pra ver que a ponta só caiu ali ó bateu na madeira saiu girando ó acho que deve ter chegado a bater nele mas não aconteceu nada é o mesmo princípio do cartucho o mesmo case sendo metálico que é muito mais duro do que um plástico é muita pressão não tem jeito acaba explodindo vaza a pressão pelos lados por baixo todos os lugares menos pra frente eu quero fazer o seguinte espetar o projétil dentro dessa melancia e ver se esse vazamento de pressão de gás é capaz de explodir a melancia se vai dar um efeito bacana porém estamos sem projétil aqui o que que eu vou fazer eu vou gravar um segundo vídeo aqui agora e enquanto isso eu vou ver se o Ronaldo não consegue arrumar uma pra gente pegar mais uma dessa cena da melancia pra ter pelo menos uma outra ceninha mais interessante né aqui estamos mais um dia nesse experimento e hoje de uma vez por todas vai hein tiveram até mais alguns dias que eu nem coloquei nesse vídeo porque deu errado também muito difícil fazer o percursor nesse negócio porque se você olhar ó ele tem o case bem retinho e aqui é afundado então foi muito difícil a gente não conseguiu fazer esse percursor mas eu tive uma ideia e hoje a gente vai conseguir deflagrar isso e não vai ser com o percursor como é que eu vou fazer? a gente colocou essa chapinha metálica aqui como se fosse uma taxinha com uma ponta uma agulha que dá direto no percursor e eu vou dar um disparo com a carabina de chumbinho de ar comprimido aqui e isso vai deflagrar a munição e vai ativar ela bom e antes de continuar eu quero mostrar pra vocês uma forma que vocês podem ganhar uma bela graninha extra principalmente nessa quarentena e é com o aplicativo da Binomo a Binomo é uma plataforma de negociação online e eu vou fazer uma rápida demonstração aqui pra vocês de como ela funciona você tem todos esses meios de pagamento pra fazer o seu depósito feito isso o funcionamento é muito simples aqui você basicamente tem um gráfico e você precisa tentar prever esse gráfico vai subir ou descer ó aqui eu tenho o meu saldo da minha conta aqui eu estou com investimento de 200 reais vamos fazer uma análise rápida aqui ao meu ver ele está em uma tendência de subir um pouquinho ó ele tá caindo muito tá dando uma estabilizada aqui então eu vou apostar que ele vai subir apostei 200 aqui ele vai subir se eu ganhar eu vou ganhar 366 né são 166 mais os meus 200 de volta ó ele tem que estar acima dessa linha amarela quando chegar ali na linha de chegada pra fechar a minha operação até agora estamos acertando estamos acertando em cheio dificilmente vamos errar esta operação ó tava 2 866 né 3032 mais 366 os meus 200 mais 166 maravilha né e você acessando com um link especial que tá aqui embaixo na descrição e no comentário fixado você ganha mil dólares na sua conta demo pra você treinar bastante antes de colocar a sua grana de verdade e você colocando também esse código que tá aparecendo na tela fica em casa você ganha o dobro do seu depósito real se você colocar 100 reais de depósito você ganha mais 100 e fica com 200 então acesse aqui embaixo com um link especial pegue os seus mil dólares na conta demo ganhe o dobro do depósito com esse código e agora continuando pro vídeo naquele outro vídeo que teve gente que falou que a munição de 30-06 era muito menor do que de 7-62 7-62 não era fraco daquele jeito tá aqui um 30-06 tá aqui um 7-62 tá, qual que é maior? ah tá bom só pra saber eu vou ter que fazer uma gambiarra aqui colocando direto assim o que aconteceu é que acabou molhando aqui dentro a pólvora não sei por onde que acabou entrando o líquido da melancia aqui e falhou então eu vou ter que fazer uma capa de sacola aqui colocar e aí sim a gente vai conseguir dar nosso disparo com segurança ó, eu desmantelei aqui um fica tipo essa pontinha aqui aí a gente passa um durex em volta e aumenta bastante na superfície a área que a gente pode acertar eu já tô com um pronto aqui eu espero muito agora que essa gambiarra da tachinha aqui funcione ah, e lembrando vocês hein tá rolando sorteio do super peteleco eu vou lá no meu Instagram segue lá dá uma olhada lá se quiser entrar no sorteio tô sortindo três super petelecos essa faca aqui tá tendo utilidade ainda hein bom perfect ou não cadê meu óculos de protecione agora sim ó olha só tô achando que molhou também hein mesmo na sacola não é impossível eu não sei se com a pressão da melancia ela não estoura mas não rompeu aqui o case eu vou ter que recuperar aquela pecinha vamos assistir ali na câmera lenta pra eu decidir como é que a gente vai proceder bom, deu pra ver que a nossa taxinha ali a gente não recupera nem a pau ela foi pro alto eu não consegui encontrar mas realmente eu não sei o que tá acontecendo seu impacto foi muito fraco mas não faz o menor sentido porque se ativou a espuleta deu pra ver as faíscas ali não faz sentido não tem dado a ignição vamos tentar mais uma vai sem taxinha então eu acerto isso aqui essa distância confiante vou mirar com calma na raça deixar o nosso verdinho aqui na vista ó se liga pegou bem na pontinha tá vendo se tivesse nossa foi no limite se tivesse com a taxinha tinha ido olha só quem eu encontrei aqui a outra taxinha é agora hein feita a nossa última taxinha nossa última melancia tem mais umas frutas aí mas não temos mais taxinha flagramos mas pelo visto nada feito de novo olha só o chumbinho empurrou a munição tão forte que ela veio aqui pra fora de novo ó e dessa vez não molhou hein fiz uma proteção aqui com durex protegi em todo lugar ainda coloquei a sacola caramba pessoal que tristeza muito triste muito triste tem que ser a melancia que segura que tá acontecendo nossa eu assisti ali ainda acertei bonito demais meu irmão se fosse só espoletinha aqui sem a taxinha teria acertado perfeito no centro tenho aqui mais um abacaxi vamos acertar mais alguma agora direto na espoleta né porque eu perdi a taxinha também como tô bom tô confiante essa é bem precisa eu vou acertar direto as chances de dar bom são difíceis deu pra ver na câmera lenta ali como meu deflagrou não tem como ser mais deflagrado queria entender isso aqui não estoura se alguém souber me explicar a princípio eu achei que tava molhando mas agora eu tô certo de que não está super hiper mega hipermeabilizei isso aqui nossa perfeito última chance hein se não senhoras e senhores eu não tenho culpa acertei de novo e nada é meus caros amigos olha só a mesma coisa o chumbo empurrou a ponta aqui pra esse lado vamos assistir ali e só pra desencargo de consciência eu já vi um cara atirando uma munição de ponto cinquenta assim ó solta e deu bom vamos dar a fazer esse teste com um tiro em uma solta mas antes vamos assistir ali na câmera lenta bom assisti aqui mais uma que cumprimos o objetivo agora só pra desencargo de consciência eu vou fazer uma igualzinho coloca aí editor vocês viram aí né agora vamos dar um disparo aqui ó tô achando que a pressão da fruta hein não sabe o que é agora meu parceiro não deu a mesma coisa olha que louco ele empurrou tão forte que a ponta entrou que doideira esse foi o vídeo de hoje nós conseguimos nosso objetivo nós olhamos e entendemos o que acontece quando disparamos um cartucho de 7.62 fora do cano lá no clube de tiro essa parte aqui de tentar usar esse vazamento lateral de pressão pra estourar uma fruta realmente não deu certo eu não sei o motivo se alguém souber me explicar porque que nesse esquema não tá funcionando mesmo não explodindo a fruta tivemos umas imagens bem legais do chumbinho tendo a ignição ali na espoleta né saindo a faisquinha eu curti bastante espero que você tenha gostado e é isso tá aqui uma playlist dos vídeos de tiro do canal aqui um vídeo que o youtube acha que você deveria assistir e tamo junto até a próxima valeu fui